Mudanças anunciadas na Lei Rouanet. Anunciadas pelos secretários Mário Frias e André Porciúncula. Teto de pagamento a artistas. Fim da Lei Rouanet para ricos. Obrigação de apoiar artistas iniciantes. Fim da faga dos aluguéis de teatros. Menos dinheiro a empresas e mais aos artistas. Gastos com advogados seguirão a tabela da OAB. E você, o que achou das mudanças? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.